Viver tranquilo, sentindo-se seguro. Proteger seus bens patrimoniais e o maior deles, sua família. Alfa Segurança presta um serviço de excelência. Com segurança residencial, comercial, ostensiva, guarda patrimonial, rondas noturnas, portaria predial e segurança de eventos. Com uma equipe treinada e preparada para defender você. Alfa Segurança. Rua Nível Castelano, 904 Sala 2, Fone 9, 9989-1819. Olá Marina, boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando a Lagoa TV. Com o apoio da Alfa Segurança e Monitoramento. A gente vem chegando e trazendo as informações deste final de semana que envolve a área da segurança pública. Na noite, tarde de sexta-feira, já início de noite da última sexta-feira, a polícia ambiental, o patrulhamento ambiental, flagrou uma destruição de mata nativa no nosso município. Como você pode ver nas imagens, uma retroescavadeira e uma escavadeira hidráulica foram apreendidas na noite da última sexta-feira em uma propriedade rural localizada na localidade de Quebradente, interior de Lagoa Vermelha. Quando os policiais chegaram no local, constataram a veracidade da informação, onde foi possível perceber a destruição de 0,35 hectares em área de preservação permanente e também de 1,41 hectares em uma área fora de APP. O proprietário das terras, que fora autuado por esta mesma prática tempos atrás, foi identificado e notificado a comparecer na unidade da Polícia Ambiental de Lagoa Vermelha para prestar esclarecimentos. As máquinas apreendidas foram deixadas no pátio da Patrã, no nosso município. Na madrugada deste domingo, a Brigada Militar realizou a prisão por porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu na BR-285, porém, o teve início no município de Sananduva, quando a polícia foi informada de que o condutor de um veículo Santana de cor azul estaria efetuando disparos de arma de fogo próximo de uma boate naquele município e fugindo em direção à Lagoa Vermelha. A Brigada Militar do nosso município realizou barreira e na entrada da cidade foi tentada a abordagem, porém, o condutor menor de idade fugiu. A guarnição da Brigada Militar fez o acompanhamento desse veículo, sendo que na saída para o município de Vacaria conseguiu a abordagem. Foram identificados no interior do carro cinco pessoas. Um deles portava uma arma calibre .38 da marca Taurus, além de munição e cápsulas deflagradas. Diante do fato, foi dado voz de prisão e todos foram levados para a delegacia. Vale salientar também que no interior do carro também foi encontrado um facão. Todo esse material, além de três celulares, foram apreendidos e deixados na delegacia de polícia. E esse homem, autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Pela nossa região, dois acidentes são registrados em menos de meia hora, na região norte, no município de Tapejara. A tarde desse domingo foi movimentada para os socorristas do SAMU e bombeiros voluntários de Tapejara. Isso porque dois acidentes foram registrados entre as 16h30 e 17h. O primeiro deles foi na saída para a linha Marchiori, perto das quatro e meia da tarde, a poucos metros de um veículo, onde foi incendiado pela parte da manhã. Segundo os bombeiros voluntários, uma Ford EcoSport, ano 2006 vermelha, com placas de Tapejara, conduzida por uma mulher, transitava no sentido Tapejara linha Marchiori, quando por motivos ignorados a condutora perdeu o controle do veículo, atravessou a estrada e capotando nas margens opostas da rodovia. Ela tem 73 anos, foi encaminhada pelos bombeiros voluntários de SAMU até o Hospital Santo Antônio, onde realizou exames e foi encaminhada à emergência do Hospital São Vicente de Paulo. em português.